Música Esse barco é o Alterriga 8 Esse barco é um barco composto por oito remadores, um timoneiro E é o barco mais veloz e é o barco que requer a maior concentração do tempo técnico do barco dos atletas Esse barco ele já tem 30 anos construído, foi construído aqui mesmo o nosso talento na época Nós fabricávamos um barco aqui mesmo, mas devido a pouca competição de renda Nós deixamos de ter um calor na cana velha nesse tipo de prova E o último ano que esse barco correu foi em 2004 Nós fizemos um trabalho de restauração dele, nós gastamos em torno de 8 mil reais E ele foi totalmente reformado, foi substituído todas as peças que eram necessárias ser substituídas Música 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 Os tênis são fixos, chama-se o fincapé do barco, onde o remador calça esse sapato literalmente Os trilhos, onde tem o assento que é o carrinho que ele se desloca Para fazer o ângulo de remada maior Essas partes metálicas são as abraçadeiras do barco, onde os remos são impostos E esse remo, esse barco, ele é como foi colocado para 8 remadores e cada um rema com um rema E também esse barco tem uma característica diferente que alguns não tem Ele tem um timoneiro, esse timoneiro é praticamente o técnico do grupo E ele é quem é responsável pela reta do barco, pelo segmento da reta do barco Ele é como se fosse um guia, ele vai à frente Ele é, em outras palavras, o motorista do barco A ferramenta dele, essas duas cordinhas, onde ele controla o leno do barco Cada posição tem um nome, a proa do barco é a parte da frente Então, o primeiro remador que fica mais próximo à proa é o proa O remador logo após, ele solta a proa O seguinte é o contra-proa O outro é o primeiro centro, ele fica no centro do barco O outro é o segundo centro, ele também fica no centro do barco O contra-voga, o solta-voga, o voga O voga é o remador que dá o ritmo do barco Todos os demais acompanham ele Então é como se fossem fazendo uma analogia para o futebol O lateral direito, o volante, o zagueiro Isso, são as posições no rema O remo além de ser um esporte completo como é, uma das coisas importantíssimas é o contato com a natureza Eu tenho o privilégio de estar há mais de 40 anos E se eu conheço o Recife de dentro do rio Coisa que poucas pessoas conhecem E no dia que o pernambucano conhecer Ou alguém de fora o Recife de dentro d'água Vai ter uma visão melhor ainda do Recife Quando eu vim para o esporte em 1972 Aqui, em frente à garagem de remo do esporte Você via o golfinho nadando nas marés grandes O golfinho entrava até aqui Ele vinha buscar peixe, vinha caçar até aqui É a prova mais glamourosa do remo Por conta da dimensão do barco E por conta das exigências que o atleta passa para poder remar no barco desse Sempre quando tem oito é a atração principal de qualquer regata É o barco mais bonito, mais rápido, mais bonito de se ver, sabe? Onde tem mais a gritaria por ficar mais emocionado de ver